Começamos essa transmissão com uma triste notícia que acaba de chegar e vem diretamente de São Paulo, gente. Parece que esse final de ano, infelizmente, está sendo repleto de perdas. A gente vai trazer todos os detalhes para você. Já tem realmente perdas confirmadas. Inclusive, o número de mortos acabou aumentando. Antes, um recado rápido para quem não está inscrito aqui no canal. Para fazer isso, é rápido e fácil. Basta você clicar no botão vermelho da inscrição. Quando você se inscreve aqui, fica por dentro das últimas novidades. Eu agradeço muito porque ajuda a gente a levar o nosso trabalho a cada dia a mais pessoas. Obrigado mesmo. Olha só essa informação que acaba de chegar e foi, inclusive, atualizada pelo portal de notícias G1. Em Lavrinha, gente, em São Paulo, houve o que é chamado de cabeça d'água. Já havia no final de semana a informação de que duas pessoas, infelizmente, haviam falecido por conta dessa cabeça d'água. Mais de dez outras pessoas foram resgatadas. Uma tinha sido resgatada em estado mais grave. E agora há pouco houve a confirmação dessa terceira morte. Gente, muito triste. Nossos sentimentos e até a próxima conexão.